Não sei se reparou que se passou no Porto e não só, aqui em Loures, no último fim de semana, com execuções em plena luz do dia. Eu acho que a classe política, antes de dizer certas coisas, devia parar e pensar. A criminalidade em Portugal está a aumentar, sobretudo a violenta. E isto tem muito a ver com o submundo, nomeadamente a droga. E a polícia, eu conheço gente na polícia, mesmo na investigação, o que me diz é que há gente envolvida nisto que veio de fora. Para aqueles que acham que as portas devem estar abertas, ou melhor, escancaradas como estão, isto é um convite. E nisto como em tudo na vida, das duas ou uma, nós pensamos nisto antes e preparamos, ou então depois é um desastre. Ok? Ponto seguinte... Ponto seguinte... Ponto seguinte... Ponto seguinte... Ponto seguinte... Obrigado.